O que foi essa experiência de gravar sexta-feira 13? Eu estava muito feliz, eu fui lá e fui lá e fui lá, e fui lá e fui lá e fui lá e tive um grande tempo, então foi um grande filme, e foi um grande filme, e o fato de que eu já era um fã do original e um fã do genre, e eu achei que era um fã do filme, e também o producês que fez o 13 e o diretor, o diretor de fotografia, já que todos fez o Texas Chainsaw Massacre, que eu era um fã do filme, e eu me lembro de assistir o filme e pensando, isso é muito bom, isso é melhor do que precisa ser, então eu estava animado para ser parte do seu próximo projeto. Você acredita em superstições? Você acredita em superstições tipo sexta-feira 13? Um pouco, sim. Eu não sou extremamente superstitioso. Eu tenho certas coisas. Na verdade, antes de fazer o filme, há anos atrás, eu estava indo para voar, de Vancouver, onde eu filmo Supernatural, para Los Angeles, para vir para o fim de semana. E, em vez de voar no dia 13, eu fiz minha voa no dia 14. Não, realmente? E eu não sou tão superstitioso. Mas, não sei, eu decidi... Sobrenatural também é um sucesso tremendo no Brasil. Você acredita no tema? Fantasma, as coisas de outro mundo? Hum... Eu não sou realmente um grande creador. Eu não tive nenhuma experiência. Eu acredito em gostos. Eu acho que há alguns gostos. Eu não tive nenhuma experiência extremamente bizarra. Eu não fui atacado por nenhum. Mas é um grande mundo. E eu tenho certeza que há alguns fenômenos estranhos. E para suas fãs, quais são as qualidades que você admira em uma garota? Hum... Honestidade, inteligência, um sentimento de humor. Hum... Você quer alguém ser a própria. Eu gosto de uma garota de baixo-maintenance. Uma garota de baixo. Você sabe? Uma pessoa que não leva cinco horas para se preparar. E uma pessoa que pode ter um bom tempo e fazer tudo. Isso é bom. Sim. Você está single agora? Eu não. Eu não tenho ideia de ter uma garota. Ok, bom, bom. De que você mais sente saudade dos tempos antes da fama? Hum... Anonymity. Eu acho que... É legal e é muito divertido para ser reconcidado. E tudo isso. Mas eu me lembro de poder ir para ficar com uma garota e não me importe. E eu não me importe. Eu acho que eu era mais... Eu não me importe. Eu não me importe se eu não me importe. Eu não me importe. Eu só me importe de ter um bom tempo. Agora você tem que ter atenção para tudo. Agora é o seu trabalho. Você tem que trabalhar todos os dias e comer chicken breast instead de steak e tudo isso. Então é um trabalho estranho.